Olá, meus amores! Voltamos com a segunda parte da nossa aula, certo? Para nós conhecermos agora, relembrarmos o comprimento de uma circunferência, certo? Primeiramente, a gente vai estudar as partes da circunferência e depois a gente vai estudar as partes do círculo, certo? Então, o que é o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência, gente, como a gente viu anteriormente, ele é o contorno do círculo, né? A gente pode ver aqui nos desenhos, né? A medida do comprimento da circunferência A é 18,85. O comprimento da circunferência B é 9,42. E o comprimento da circunferência C é 13,82, como vocês podem ver aí no livro de vocês, tá? Então, para nós calcularmos, gente, o comprimento da circunferência, nós usamos uma equação do primeiro grau. A gente vai mostrar aqui para vocês, né? Comprimento, que é o comprimento, que é o C, o C representa o comprimento, que é igual a duas vezes o raio vezes o π, né? O π, ele é uma constante, certo? Ele é um número irracional, o π, que por vez nós usamos, ou usamos o próprio π, né, nos nossos cálculos, ou nós podemos usar ele aproximado como 3,14. Que geralmente vem na questão, né, tipo, considere π igual a 3,14, né? Então, para nós calcularmos o comprimento da circunferência, nós usamos essa formulazinha aqui. Ó, com essa fórmula, nós podemos descobrir duas partes da circunferência, que é o comprimento e o raio também, né? Porque se na questão, por exemplo, ele der o comprimento e pedir o raio, nós podemos descobrir usando a mesma fórmula, certo? Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Inclusive, né, o que ele faz aqui na explicação anterior, aqui nesse quadrinho amarelo, né? Ó, aqui, para descobrir o raio, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram o comprimento obtido, né, pela medida da circunferência. Ó, dividiram. Tá vendo? Vocês observam aqui que eles vão encontrar uma constante, né, ó. Essa constante aqui é o que a gente vai chamar de 3,14. É daí que vem o fato do π estar presente no comprimento da circunferência, né? Porque o π é o comprimento dividido pelo diâmetro. Então, qualquer... Se você pegar uma linha, né, pegar algo circular e medir o comprimento, você medir o diâmetro e dividir, você vai ter um resultado aproximado aqui, ó, dessa marca, certo? Então, convencionou-se que o π é igual ao comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, certo? Nós vamos precisar fazer esse cálculo? Não, não é necessário, né, gente? Aqui é só para demonstrar para vocês por que o π está inserido aqui no comprimento da circunferência, né? Porque o π, ele é uma constante, então, não vai precisar calcular ele. Porque nós vamos precisar calcular o comprimento, o raio ou o diâmetro da circunferência, né, dependendo da questão. Nós temos aqui um exemplo, gente, na página 151, certo? Ó, como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência cujo raio é 10 centímetros, né? Então, o C é igual a duas vezes o π, quem é o π? Nós vamos considerar o π igual a 3,14, vezes 10. Então, o comprimento é 62,8 centímetros. Nós também podemos, gente, representar o comprimento da circunferência em função de π, certo? Por exemplo, se o raio da circunferência for 20 centímetros, né, e eu vou querer o comprimento. Então, ó, duas vezes o raio, que é 20, vezes o π. Então, eu vou deixar isso aqui em forma de, em função do π, ó, duas vezes 20, 40π, certo? Então, você pode deixar em função de π ou não, certo? As questões aqui do nosso livro, que é a questão 1, 2 e 3, a gente não vai deixar em função de π, tá certo? A gente vai, em todas as questões, a gente vai considerar o π igual a 3,14, tá certo? O comprimento da circunferência, gente, também é chamado de perímetro da circunferência. Tipo, como assim, se o perímetro é a soma dos lados? Pois é. Embora a circunferência não tenha lados, né, imaginem que se eu pudesse, se eu pudesse cortar aqui essa linha e esticar, não é? Então, você teria uma linha reta. Ao formar novamente o círculo, né, o círculo e a circunferência, tá vendo? Então, o comprimento é como se fosse um perímetro. Então, se eu aumentar o raio, eu também vou aumentar o comprimento, ou seja, eu vou aumentar o perímetro, certo? Se eu diminuir o raio, eu vou diminuir também o perímetro, né, da minha circunferência, tá certo? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro também aumenta, certo? Então, não esqueça disso. Então, meus amores, é isso. Hoje, a nossa aula foi dividida em duas partes. Na primeira, a gente relembrou os elementos, né, da circunferência e do círculo, vimos os conceitos e também podemos relembrar o conceito de comprimento da circunferência, ok? Então, um beijão, qualquer dúvida, é só perguntar pra tia, tá? Então, vamos lá.